Eu vou fazer o seguinte, quando eu estiver trabalhando, eu vou comprar uma lente nova e vou limpar o sensor dessa câmera aqui, entendeu? Pra eu poder postar, pra eu poder... tirar mais foto com... Ah, Jonah, tá muito lindo o salsepono. Tem que ver. Mas o celular fica com a tela embaçada. Ah, que lindo. Ah, que lindo.